Fala aí galera, tudo bem? Bom dia! Meu nome é Denis Marsura e hoje eu vou falar de um airdrop para vocês, isso mesmo. Mas antes eu vou pedir para você dar aquele tapa no like, dar o joinha, faz um comentário no vídeo, ativa as notificações, coloca no seu favorito, manda um beijo para o Denão, tá bom? Pessoal, é o seguinte, isso é daqueles projetos que tem uma grande chance de ser um sucesso, tá? O airdrop deles tá aqui, não é tão fácil, tá certo? Algumas pessoas eu vi falando que era fácil, mas não é. Você tem que entender que você tem que mandar os seus documentos KYC, senão você não vai conseguir tirar esse dinheiro de lá. Tirar esse token, na verdade, né? Então, eu vou ensinar agora a vocês como é que você vai fazer isso. Não tem dificuldade assim, mas não é fácil. É médio, vamos chegar nesse acordo. É um airdrop de nível médio, mas é um projeto de nível alto, tá certo? Então, o projeto que tá lá em cima, que tem tudo para ser campeão, para ter um sucesso. Aquele projeto igual, não é igual o Ethereum. O Ethereum saiu a 4 centavos e hoje tá a 500 dólares, né? Se fosse igual, e se a gente pudesse saber, porque, nossa senhora, eu vendi 672 Ethereons a 10 dólares. Deu 6.700 dólares e eu achei que eu tava fazendo um negócio da China e, ó, sentei. Mas tudo bem. Faz parte da vida a gente aprender com os nossos erros. Entendeu, pessoal? Entenda, todo mundo que faz airdrop tem que aprender o que é um airdrop. Perfeito? E o que é um airdrop? O airdrop é uma amostra gratuita, tá certo? Que a startup está dando a você, pra você conhecer o projeto ou pelos seus dados. Isso mesmo. É uma coisa você chegar pra um grupo de investidores e falar assim, olha, eu tenho um projeto. Aí eles vão querer ver os números. Investidores gostam de ver os números, o projeto, e ver quanto vale, é, o quanto que dá. Ah, uma coisa você chegar pra um projeto sem nada, e outra coisa que você chegar com um projeto com 50 mil cadastrados. Olha, tem 50 mil pessoas aqui que se interessaram pelo projeto, se cadastraram e estão participando, tá certo? Isso é um dos detalhes. O outro, é muito mais barato pra eles, que a gente divulgue no nosso Facebook, no nosso Twitter, do que eles pagarem. É muito mais barato. Você não tem noção o quanto é mais barato. Então quando ele pede pro seu retwitter, putz, eles vão pagar você se atingir o softcap. Aprenda o que é softcap. Porque essa, a ICO, é feita por uma startup. A startup não é uma empresa ainda. Ela é uma reunião. É um grupo de amigos que querem... É um grupo de amigos, vamos falar. Um grupo de pessoas que querem fazer a empresa. E pra isso eles buscam investimentos, por causa do projeto é custoso, tá bom? Então entenda isso. Só vai receber os seus tokens do airdrop se a empresa atingir o softcap. E vai receber, tá certo? Vai receber. Sabe por quê? Porque tem um monte de investidor. Ela abre o capital dela pra vários investidores. E esses investidores não querem você falando mal da empresa. Tá bom? Então entenda isso. Ninguém quer você falando mal da empresa. Então eles vão te pagar se atingir o softcap. É isso que eles estão querendo falar. Então entenda isso, tá bom? Aprenda. Aí você fica mais tranquilo e fica menos ansioso e consegue fazer muito mais airdrops. A lista está carregada. Olha aqui, cadastrei um monte hoje. E o Zinha Amarelo, pessoal, é pra fazer serviço todo dia? É. Até de domingo? É, velho. Até de domingo. Aqui é autônomo. Cada um é dono do seu próprio negócio. Nesse tipo, nesse ramo. E não tem dia pra você trabalhar. Não tem hora. É você que faz o seu horário. Quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Tá bom? Demora? Demora. É difícil? É. Essa demora é foda. É foda. Eu vou falar pra vocês. Não é fácil. É ansiedade. Nossa, é complicado. Eu sei que tem bastante gente precisando de dinheiro. E eu, todo dia, eu procuro um jeito de achar uma solução pra vocês. Tá bom? Então, pessoal, vamos estudar. Tá certo? Não é só fazer pra encher cadastro e tatatá e tatatá. Vamos estudar. Outro detalhe. Não existe milagre. Ah, eles estão dando Bitcoin todo dia. Mas por quê? Entendeu? Por quê? Ah, porque eles gostam de mim. Não. Ninguém gosta de você. Só sua mãe. E sua esposa. E seus filhos, né? Tá bom? Entenda isso. Preste atenção. Estuda. Se coloca no lugar. Por que eles estão fazendo isso? Eu vejo. Ah, os caras. Não, olha, vem aqui. É 1% de lucro ao dia. Você entra como o meu, não sei o que. Não, velho. Aqui é todo mundo um do lado do outro. Para com isso. Não existe. Você vai quebrar a cara. Só isso que eu faço. Você vai quebrar a cara. Hype, essas coisas. Vai quebrar a cara. Eu já quebrei a minha cara. Tá? Então, o que eu fiz de errado pra mim? O que eu me ferrei? O que eu perdi de dinheiro já nesse ramo? Eu não quero pra vocês. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Contraction. O site deles tá aqui. Tá aqui. Eles estão cadastrados. Aqui, ó. Número 123. Pessoal, use a lista. Eu atualizo ela. Se você estiver usando a lista, você não precisa fazer outra lista. Porque eu atualizo ela. Pagou, vai ficar verde. Olha aqui que coisa linda. Pagou, vai ficar verde. Não pagou, vai ficar laranja. Amarelo, não acabou. E falta alguma coisa. Então, você leia aqui, ó. Falta tarefa. Falta não sei o que, ó. Enviar wallet. Leia. Usar amarelos. Leia aqui que tá sempre. Tem uma observação escrita. Leia e faça. Não deixe pra amanhã. Tá bom? Vamos lá. Aqui, tô cadastrado. Primeira coisa. Vai no seu profile. Preenche os seus dados. Ativa o 2FA. Vai no KYC. Tá? Manda os seus documentos. Eu mandei o meu passaporte porque eu fiquei com preguiça de descer lá embaixo. Por quê? Porque precisava tirar uma foto com um papelzinho segurando, né? Falando assim, olha, isso é data. Tira foto assim segurando o documento. Que nem eu tirei aqui agora. Vou até mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Tirei, tá vendo eu? Aqui, ó. Sou eu, ó. Com o papelzinho ali em cima. Você tá vendo? Mandei. Não fui aprovado ainda. Não sei porque, pô, já é domingo, né, pessoal? Tem gente falando, não, mas mandei hoje os documentos, os caras não aprovados. Pô, é domingo, né? Domingo. É só eu que trabalho domingo. Bom, e vocês, né? Tem muita gente aí que trabalha hoje. Que eu tô sabendo aí. Tem bastante gente no grupo aí, ó. Suando o dedo, cansando o dedo, teclando, cadastrando, lendo, estudando. Que são bons alunos. Pessoal, fez esse cadastro? Fez o do Profile? Aí você vai aqui em balde. Ó, balde, balde. Tá bom? Vai em balde. Refer o link. Olha aqui o seu refer o link. Coisa linda. Copia esse refer o link seu. Tá certo? E posta na rede da sua família, na rede dos seus amigos, na rede do bar, na rede do futebol. Pessoal, vai lá e fala, ô, mano, vocês estão perdendo a chance de ganhar dinheiro de graça. Tá bom? De graça não é, né? Que a gente dá o nosso tempo. Isso tem um preço. Então vamos lá. Eu já ganhei 100. Eu me inscrevi na newsletter deles, minha conta foi registrada. Ó, mandou o KYC, eles pagam também, eles dão token. Aí eu deixei pra fazer com vocês, tá certo? Então, ó, aqui é o seguinte. Compartilha no Facebook. Você vai clicar aqui, ele vai abrir o que é pra você compartilhar. Você coloca o link e compartilha. Twitter, aqui o meu tinha dado um pauzinho, não apareceu, tá certo? O que que eu fiz? Como eu falei, ih, vai dar problema, né? Eu vou fazer o negócio errado, aí, pô, vou fazer o negócio certo, não é verdade? Eu vim no site deles aqui, ó, entrei lá no site, fui lá embaixo, fui lá no Twitter deles. Copiei esse texto aqui, porque isso aqui é o quê? É um resumo do resumo do resumo. É a apresentação deles, quem somos, tá? Então eu copiei esse texto aqui, vim aqui, ó. Cliquei aqui no... Nossa, eu tô até perdido aqui, ó. Cliquei, ó. Ele pôs o site, então o site tem que ir também. Aí o que eu fiz? Cliquei antes, coloquei o assunto tal e pum, tuitei. Perfeito? Fiz isso, olha. Eu vou mostrar até pra vocês aqui. Quem quiser ver como eu Twitter, é só entrar no meu Twitter. Ô, Denis, como é que você Twitter? É só entrar no Twitter do Denis, entendeu? Vamos lá. Qual é o nome? É outro que eu tô participando. Esse aqui é outro. Nossa Senhora, quanto, velho. Ó, o meu mariondo tá. Ai, ai, ai. Nossa Senhora. É coisa demais, né, ó. Caramba. Agora nem sei. Ah, tá aqui? Nossa, tô até perdido aqui, velho. Nossa Senhora. Que situação. Deixa eu ver. Tô perdido aqui. Putz. Mas eu tinha tweetado deles. Não, não tem problema. Eu vou tweetar mais uma vez de novo. Que mal tem. Vamos tweetar de novo. Beleza. Tweetei de novo. Tá certo? Tô com nenhum, hein? Aí, esse é bom, hein, pessoal? Esse, ó. Eu acredito que vai ter resultados. A ICO dele vai ser aberta agora, por esses dias aí. Então, espero que seja como algumas outras que eu participei, que esgote em minutos. Tomara, Deus. Aí a gente recebe mais rápido também. Vamos lá. Ah, tá aqui, ó. Vou copiar. Botão direito no tempo. Copiar o endereço do link. Venho aqui, colo. Perfeito? LinkedIn. Mesma coisa. Clico aqui e tal. Cliquei. Aí, ele já deu, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E, graças a Deus. Eu não tenho o que fazer. Digitar, né? Ele já digita pra você tudo. Eu só compartilho. Já compartilhei, tá? Já fiz isso. Fiz testando pra ver se ia dar problema. Porque se dá problema, pois dá no meio do vídeo aqui. Nossa, tem que editar e tal. E é mais um trabalho. E eu tô com bastante trabalho. Bastante mesmo. Pronto. Olha, ele postou. Postou aqui, tá vendo? Pra copiar o endereço do LinkedIn, você vem aqui. Copia o link. Tá bom? Vai lá e copia o link. Pessoal, pra engatar no LinkedIn de amigo, é um pouco chato no começo. Mas depois, na hora que você começa a ter um monte de amigo, é todo dia solicitação. Copia o link. Vem aqui, olha. Cola o link. O mais chatinho é esse do Google+. Você vai clicar aqui. Você vai compartilhar. Aí você vai compartilhar. Você vai postar ele, né? Nesse Google+. Aí ele some. Aí você fala, meu Deus. E agora? Ai, vamos lá. Google... Pera aí. Não, é aqui. Tem que ganhar dinheiro, né? Google+. Quando eles vão pagar a gente, eu não sei. Mas só sei que juntar. Eu tô juntando aqui, ó. 147 é pouco, é. Mas fazer o quê? Tô ao meu tempo, né? Não tô... Tô indo devagarzinho. Aí, pronto. Vamos lá. Início. Cadê meus posts? Ah, tá aqui, ó. Olha que coisa linda. Contract. Eu venho aqui. Aí eu cliquei aqui, ó. Ele aumentou a página. Eu copiei esse endereço aqui. Eu acredito que seja esse, né? Vamos colar só pra tirar dúvida, né? Vamos dar um CTRL V. CTRL C, CTRL V. Ah, é esse mesmo. Ah, deu certo. Beleza. Então, vem aqui e copa. Fechou. Seguindo eles. Já estou seguindo eles. Aí, se você quiser seguir, é só você clicar. Ele vai abrir a janela. Você vai aqui e siga eles. Tá, pessoal? Aqui você coloca o seu Twitter. Aqui você vai entrar no Telegram deles. Olha que sistema super... Putz, sistema fantástico, cara. Muito bem feito. Você vai colocar aqui seu Twitter. Não, Twitter não. Já estou até... É seu Telegram. Você vai curtir a página deles. Mesma cor. Olha só que bonitinho o sistema deles. Eles só erraram ali no Twitter. Mas dá um desconto, né? Aí já curti, tá bom? Aí eu tenho que pegar o quê? Colar o meu profile. Quando ele fala profile, é o seu endereço inteiro lá em cima. Você entendeu, né? Bom, eu vou pegar aqui, pessoal. Você vai clicar no seu nome. Aí lá na barra de navegação. Aqui não vai dar para você ver, porque esse programa que eu uso é chato. Copiei ele. Aí você vai vir aqui e vai colá-lo. Tá bom? Seguir o CEO deles. Vamos seguir o CEO. Eu vou já seguir eles, tá? Já segui. Segui é entrar, participar aqui. Tá? Já estou também. Então eu só vou copiar aqui e vou colar aqui. Tá bom? Então eu fiz tudo. O que eu vou dar? Update. Update, que é para subir os dados no site deles, na base de dados deles, tá? Então vamos lá. Tomara que vá, né? Eu não perca tudo. Ih! Ih, dupliquei o URL. Caramba. Qual que eu dupliquei? Ai, ai, ai. Ah, da notícias. Oh! Aí não tem jeito, né? Não, tudo bem, vai. Vamos dar um desconto para eles, vai. É um desses programadores loucos que fazem essas coisas. Ai, gente. Sobe. 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 Puta bosta, cara. Não está subindo. E aí? Não vai, né? O que está acontecendo? Não, eu acho que foi. Ah, foi. Não sei se foi. Vamos dar uma atualizada aqui na tela. Se não foi, eu vou ter que fazer um de cada vez. De novo. Ah, foi. Foi. E aqui eu tenho que colar o... Uau, bitcoins. Telegram. Username. Perfeito. Aí eu vou... Bom, vamos digitar, né? Vamos ver o que esses loucos fizeram aqui. Ah, velho. Está vendo? Dois problemas, hein? A gente identificou aqui dois problemas. Um é no Twitter que você tem que fazer aquele esqueminha que eu ensinei. E o outro é o News aqui que não está funcionando. Mas eu segui eles. Segui. Claro que eu segui. Não está funcionando. Copy, paste, Telegram, Username. Eu fiz isso. Então, copy, paste. A pessoa se abate. Ah, ele já está copiado e colado. Sei lá. Se é isso. Mas está dando zero, né? Bom, ganhei 330. Puta merda. Que beleza. Pessoal, é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Espero ter contribuído para o crescimento pessoal de cada um individualmente. E eu tento responder todo mundo no WhatsApp e no Discord. Eu acordo muito cedo. 4h30, 5h da manhã. Então, consequentemente, eu durmo cedo também. Então, se eu não responder para você à noite, é porque eu já estou no quinto sono. Sonhando com o Bitcoin. Tá bom, pessoal? Não se esqueça. Se esqueça. Entre na lista todo dia. Curta, compartilhe, ative a notificação. E tá, tá, tá. Vamos fazer esse canal subir. Vamos fazer esse canal cada vez subir mais. Porque se você não receber, os gringos vão receber. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.